Música Pra você ligado na Globo, agora é hora de acompanhar um outro grande jogo, um jogão de bola. Diz pra você curtir, como quem gosta de futebol. Quase tudo pronto, é hora do apito, é hora da bola rolar. Grande jogo de futebol. O som do estádio tá bom, as duas torcidas agitadas. Ai que bonito. Ah, empolgado o torcedor tá, hein? Quase tudo pronto pra começar o jogo. Vai começar o jogo. Bola em jogo pra você ligado na Globo. Tá em jogo. Tá rolando e a gente vai acompanhar em todos os seus detalhes. Foi baixa a bola. Vai chegar a bola limpa. Caio diria que as defesas começaram a ganhar dos ataques, ou as articulações é que estão dificultando a criação das jogadas. Como começou o jogo, né? Com boa perspectiva até. O jogo tá disputado, tá de boa movimentação, mas tecnicamente caiu um pouquinho nesse momento. Disparou lá pela esquerda. Vai fazer o lançamento buscando o campo de ataque. Faz o lançamento pro campo de ataque. Ele quer alguém perto. Bateu a bola pro campo de ataque. Pintou bolinha na tela. Daqui a pouco tem mais gol pra você conferir. O lançamento feito fica entre um lançamento ou um chutão pra frente, você pode escolher. Tem até espaço pra cruzar. Bola dominada pelo Maicon. Faz a bola esticada. Gingou bem. Foi pro fundo. Vai fazer o lançamento buscando o campo de ataque. Faz a abertura. Se manda pro campo de ataque. E vai arrancar para o campo de ataque. E o árbitro capita o fim da primeira etapa. Primeiro tempo 0 a 0. Os goleiros praticamente não trabalharam. O jogo é movimentado, mas muito pegado, principalmente no setor de meio de campo. E a bola tá em jogo pra você ligado na Globo. Busca no meio. Faz o lançamento longo. Tocou a bola mais atrás. Juninho. Juninho vai fazer o lançamento buscando o campo de ataque. Chega bem de ladrão ali. Aí tem que tomar cuidado. Tenta achar o caminho pra chegar à área. Abriu na direita. Gingou cruzou. Vai bater ou vai cruzar? Foi falta. Comete a falta. Pra amarelo, Gaciba? Sim. Pra amarelo. Poderia ter aplicado amarelo. Talvez até pela... Por não ter aplicado naquela entrada. Não vai... Não vai aplicar esse. Erra duas vezes. Bola cruzada exatamente pra ele. Botou na frente. Botou bem na frente. E o impedimento foi marcado. Você viu lá atrás aquele rapaz que tá com a toalha. Quando o Bandeira marca o impedimento a favor, recebe aplauso. Se for contra, já não é tão simpático assim. Vai fazer o lançamento buscando o campo de ataque. Caio, você é o nosso... Você decifra as... As... As fantasias. Não? Essa eu passo. Passou? Eu vou pedir ajuda dos internautas. Certo. Você já pode ir à página do GloboSport.com Pra fazer a avaliação dos jogadores em campo. É obrigado a fazer uma substituição. Lucas. Tenta achar o caminho pra chegar à área. Fica viva a bola. Vai pra jogada. De fundo. Abriu pra receber. Vai na base do lançamento. Ele marca a falta. Vamos lá. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. Vai terminar o jogo. O árbitro apita. Fim de jogo.